Fala aí galera, hoje continuando aqui o World War Z, então esse vai ser teoricamente, entre aspas, o último vídeo da série, porque estamos aqui no episódio 4 Tóquio, que vai ser o último, é no Japão, então uma equipe aí de resgate vai ter que salvar um comboio de civis aí para eles chegarem no um dos portos do Japão, que estão sendo evacuados, e a gente vai jogar aqui, então bora lá conhecer este último e derradeiro episódio, na verdade o último episódio de lançamento era o da Rússia, só que aí eles lançaram o Tóquio depois, então pode ser que o episódio 5 deva chegar no futuro aí, eu não sei, mas assim, eu vou deixar esse vídeo como final, entre aspas, e se lançar o episódio 5 aí eu trago e faço para vocês, e também eu fiz a série só para galera conhecer as fases e tal. Vamo lá, peraí. Então, tipo assim, é... Ah, as casinhas do Japão que da hora. É... Então a gente vai ter que evacuar o ônibus aqui. E galera, eu gravei essa série mais para mostrar as fases. A pegada do jogo é você começar a jogar depois nos níveis maiores de intensidade. Aí vai vir mais zumbi, vai ter menos suprimento, tem que ser mais tático. É... Quando você tiver mais habilidades, quando você tiver amigos para jogar, né? Porque eu estou sem... Eu estou sem amigo para jogar, e eu tentei procurar coisa no cop, eu não achei. Não sei porquê. Também fui tentar jogar num lugar bem... Num horário bem bosta, né? Então... Eu não entendi porquê nós evacuamos o todo o país. Isso parece louco. Então vamo ver aí... Como o jogo se comporta depois do indie game, né? Tem algumas coisas para cá. Nada. Tá, o ônibus deve estar por aqui. Procurar ele. Ah... Tem gente desse lado? O Samara é muito doidero. O Samara é muito doidero. Eu tenho... Deixa eu ter que ficar pertinho do ônibus aqui e empurrar ele, literalmente. Ok, já tem uma carabina. Estou infectado. Aparentemente para o ônibus andar você tem que ficar atrás dele. Opa, o que eu achei aqui? Ih, vai ter horda aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui. Nossa, meu deus. Deixa eu ver aqui. Hum, eu acho que vai ter que... É, vai ter uma batalha aqui. Hum, tem mais alguma coisinha. Como é que a gente vai... A gente vai colocar as coisas. Só que tem mais coisa por aqui. Eu tinha visto uma aqui. Ah, mas é uma caixa. Nossa, me desejem sorte. O que vai ser bem ruim. Ah, aqui tem outra. Tem, eu vou pegar. Tem, eu vou pegar. Tem, eu vou pegar. Tem, eu vou pegar. Então, enfim... O Brasil vai pegar. Nossa, meu deus. Reloadando. E é isso, Maria está abaixo, estamos indo atrás. Ok... Beleza, vamo lá. Olha isso! Eu devia ter pegado munição, cara. Eu devia ter pegado munição, cara. Ok, chegamos aqui. Eu tenho 34 pessoas nesse bus. As portas ocorrentes estão em uma reunião. Se eles conseguirem chegar lá, eles têm um reporte de disparos. Eu não posso arrumar. Comandante, essa é a Team 4. Nós cobramos a porta ocorrenta. Podemos manter alguns minutos? Eu vou manter. Se essa porta ocorre, eu tenho que ir. Pessoa, líder de rescate. E não olhe para trás. Obrigado, Team 4. Faça o seu melhor. Todo mundo está aqui. Ok, vamos lá. Então, se a gente não limpar os caras aqui, eles vão deixar a gente para lá. Então, vambora. Ent resta tá aí. Eu estou à 이상 de problemas. Eu vi meus. Eu vi minha! Então, vambora! Nossa o Screamer ali ele vai me ferrar, nossa to com duas Shotguns O que você acha que é um dos escritos? O que você acha que é um dos escritos? A grande uma é ação! Isso é o T4, 50 metros de escritos de escritos Não pode ser aqui em um momento, nós precisamos de escritos Você está em um lugar? Hiroji, você estava em um lugar para o outro lado do canal? Seja em um lugar de lugar para o outro lado do canal Pensa em um lugar para o lugar de escritos Você tem uma certa linha de escritos para ambos escritos Você tem uma certa linha de escritos para os escritos Tem uma SM aqui mas eu vou ficar na boa aqui Bom, tem uma metralhadora aqui que eu posso usar Eu posso ficar aqui pelo começo Só que eu acho que não tem mais defesa aqui Ah, vambora vai Nossa mano Ah mano, vai caramba A gate Reloadie A treva ainda mais Gostei Get back Eles estão na minha mão Não Não Eu posso pegar eles Você me diz O que é isso? Eu vou pegar essa aqui. Ah, temos aqui um negocio. Ah, eu não vi que tinha outro lugar aqui. Da porra. Ah, eu vou me ajudar. Tá bom? A briga! Eles vêm aqui. Não importa. Nossa, meu deus. Ah, eu vou morrer. Nossa, essa fase do Japão é difícil, mano. I need that. Here it comes. Okay. That boy. Ah, não. Ah, não. Tem mais? Mano, eles passaram aqui, mas mano... Foi muito tenso, muito, muito tenso. Aqui na espingarda... Aqui na classe também tem algumas coisas aqui. Ah, essa aqui já começa com algumas coisas. É, quando você vai upando de nível vai ficando mais fácil, mas jogar sozinho é difícil, galera. Eu tentei jogar com mais gente, mas não consegui. Então vamos para a última chamada. A gente tem que proteger as forças de evacuação para colocar os civis à borda do navio. Última chamada para o portão 15. Vai se ferrar. E aí, vamos lá. Não estamos por aqui. Nós ainda podemos chegar naquele navio. Vamos destruir qualquer coisa que se mova. Nós não podemos nos seguir. Uau! Uau! Ah! Droga! Take out the helmet! I'm never gonna get used to that smell. Throwing a grenade! Found a reaper! Somebody saw me! Vomitão, galera, vomitão. It's a flash. Live explosives! Sounds like a hider. There's no way through on the road. Loading fresh ammo! A now... A now... A now... A now... A now... A briga! Temos que ajudá-los! Muito melhor do que nada. Ah, vambora. Vem aqui, nós podemos entrar. Reloadando! Moura. Oh, droga. Muito perto. Muito perto. Eu vei minhas. Isso seria todo o país. Sim, encontrei um defesa. Moura, acertar um alimento. Fogar, acertar! Ah, eu soube deus. Que coisa não é feia? Ei, eu vou passar! Nós não podemos fazer isso. Onde está a aprieta? Eu vou deixar você passar quando a traseira. É contra a ordem. Eu me desculpa. Você me errou? Eu vou fazer o mesmo. Eu vou passar. Eu vou passar. Deixa eu ver se dá tempo de arrumar as coisas aqui Por aqui tá de boa Eu acho que não tem mais kit por aqui né Acho que não hein É não tem Vamos começar a batalha aqui A gente vai ter mais de uma vez Vamos fazer um erro Vamos lá Vamos fazer um erro Vamos fazer um erro Vamos fazer um erro Para você ter uma vez Não é um erro Não é um erro É um erro O que é isso? Oh, droga Oh, droga Tá, vamos embora. Você não pode estar aqui. Com licença. Nós vamos para o depósito. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Isso é caos, cara. Nós vamos sair. Apenas o trabalho, eu acho que é bastante organizado. Se nós não chegarmos por causa do depósito do depósito... Nós vamos entrar no depósito do depósito. Minha equipe levantou uma caixa explosiva dentro de dentro. Vá-los para os tanques. Você vai para o depósito? Colocando o depósito vai criar uma caixa de fogo entre o Meiland e o navio. Encontre os explosivos. Nós temos que entrar dentro do depósito. Caramba! Tem que ter uma outra caixa. O grande está saindo! Não me chute! Não me chute! Ei, Duncan! Eu tenho a caixa! Você é meu mundo agora! Não! 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 Isso era um trabalho para fazer com quatro pessoas. Vou ter que fazer um por um? Boa O malá Vai, mano, vai Encontro! Acabou explosivos! Eu vou ter um instante! Eu coloquei a carga! Oh, units! Coloque a linha! Nós precisamos mais tempo! Eu coloquei a carga! Explosivos estão feitos! Comandante! Onde nós precisamos? Você está engajando combustível em nós agora! Pegue-se e coloque-se até que o navio clareza o doco! Sim, senhor! Um contender no doco! Ele vai te trazer para o navio! Reloadando! Obrigado por estar correndo de mim! Então vamos embora! Deixa eu só vou um negócio aqui! Então o navio ta ali! Ah, ai ai Oh, bruh We got a report of a swarm coming in a big one we're the only thing between them and a ship there's no one else Daria pra colocar uma grade eletrica aqui, mas não tem as coisinhas amarelas pra ajudar Ah, tem uma ali em cima Essa aqui é uma estacionária Além disso acho que não tem mais nada Tá, acho que eu vou começar a batalha vai, seja o que Deus quiser Essa é a parte final Oh, bruh Nooo Por ali? Mas ali não tinha nada mano Que porra All crew aboard Now loading the last of the cargo I see a big one Um Ah 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 O que é isso? Aqui eles vêm! Nossa mãe! Toda a sua prática pagada! Toda a sua prática pagada! Aqui eles vêm! Nossa mãe! Muita! Muita eles abaixo! Eu tenho que pegar mais amostra! Hummm... Estava indo todos os lugares agora, né? Não tinha a ver se esse... Ah! Não tem um! Funciona! Hummm... Meu Deus do céu! Não tem um... Toda a nossa prática pagada! Sai! Cuidado! Cuidado! Eles deveriam estar preparados para mim! Ai, me... Ai, me... Tô perto! Tô perto! Tô perto! Tô perto! Capitão! Vá nos fora daqui! Crane está fechado! Vá! Vá! Todas as unidades! O navio está fechado! Vá para os tenders! Vá para lá! Vá! 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 Eu nunca pensava que esse dia ia vir! Nós fizemos tudo que pudemos! Isso não é o fim! Vá! 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 E aí a gente destruiu todo mundo, mano! Bem louco! Bem louco! Agora o atirador tá começando a ficar bem forte já! Só que eu falei, galera, como eu estou junto sozinho é meio... Engraçado! Aumentar muito a dificuldade! Ah! Isso aqui já tá com 750! Isso aqui ia ficar legal já, hein! É! Não sei! Então vamos para a última parte aqui! Piloto automático! Com o navio carregado civil no caminho de... Cachaca! 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 Ah! A equipe vai fazer o zumbi a bordo de alguma forma! Senta o plano de fugir! A equipe tem que erradicar a ameaça! Antes que ela levasse completamente o navio! Não! Ou seja! Há zumbis a bordo! Infectando todo mundo! A vida é bela! Mas eu acho que do navio não deveria ser bom! O navio é gigantesco, mas... Não deveria ter tanta gente, né? Ah! Ah! Todos os passageiros! Retornem os cabins imediatamente! Clique as portas! E resta dentro, até que você está acertado para sair! Todos os militares dos militares! Aparece ao Cargo Bay 1! Tendo em porto! Não é possível! Não pode! Eles estão em porto! Não é possível! Parece que alguém passou. Fiquei perto! O que está acontecendo? Estão chegando! Estão chegando! Estão chegando! Estão chegando! Estão chegando! Nós não sabemos! Por favor, estive na sua sala! Estão aqui! Estão aqui! Hã? T4, você me lê? Nós lemos você! Estamos sendo infectados! Muitos deles! Nós não sabemos como a infecção entrou no navio, mas devemos nos dar um controle! Onde você nos quer? Vem da deca de cargo, tenta sair lá e sair lá! Vamos lá! Tchau, otário! Estamos chegando! Caco base está sendo overrun! Tente com o Mediterrâneo quando você chegar lá! Be rosted e rodeado! Ok Ok, movem! Go! 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 Stop! Move! Seal the gate behind us! My husband! Route 54! Please help him! We are here to help! They are in the next bay! Hurry! Super guy is second! A lot better than nothing! Reloading! Showtime! They are coming through the gates! We need to close them! They are coming through the gates! They are coming through the gates! We need to be more careful! They are coming through the gates! 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 I'm coming through the gates! They are coming through the gates! They are coming through the gates! I'm getting close! Pô, tudo de munição, velho. Ah, acho que a munição tá ali dentro. Não, 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 não. Não tem outra escolha nesse momento. Que horrível hoje. Tá, vamo lá. Reloading. Hold tape. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. É só o cara dentro do outro. Os mutantes já começaram 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 Cadê? Eu não recuperei essas curas ainda Cadê? 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 o 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 meu deus do céu o 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